Oi, gente! Galera, a Ludmilla lançou seu novo álbum e eu vou estar reagindo à vilã da Ludmilla. Esse é o nome do novo álbum da gata. E, gente, pelo que eu li, todas as faixas foram escritas por ela. Confirmem nos comentários se tá certo, se é verdade. E eu tô muito ansioso pra ouvir o que ela preparou. Espero que vocês gostem desse vídeo. Mas antes, eu peço vocês pra me ajudarem, tá bom? Então, deixem aquele like, tá certo? Pra... o YouTube tá recomendando mais o vídeo, né? E vamos lá conferir esse novo trabalho da Ludmilla, vilã, gente. Vamos lá. Gostosa com intensidade. Gente, esse toquezinho lembra muito café da manhã, né? A Luísa. Olha! A Ludmilla tá toda intensa nessa música. Trouxe muita sensualidade também. A letra também, ela é muito sensual. E vamos pra próxima. Ludmilla, feat, piso 21, vem por cima. Bora lá. Uh! Como ela tá uma fera! Essa vilã tá uma fera, gente, aqui. Olha! Tá muito quente, gente, essa faixa, viu? Olha, algumas palavras em espanhol. Isso mesmo. Essa tá bem diferente das músicas que ela lança, viu, gente? Piso 21, gente. Olha! Eles cantam em espanhol. Eita, Ludmilla! Feet internacional, gente. Eu não conhecia. Caraca! Eles são fera no que eles estão fazendo, viu? A letra. Eita! Tá muito quente, gente. Esse verso da Ludmilla. Meu Deus! Eita! E os meninos complementaram muito essa música. Cabrão! 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 A gata... Passando um pouquinho pelo espanhol, viu? Caraca! 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 Vem por cima. É uma faixa bem quente, né? A participação do Piso 21, que eu não conhecia. Pelo que eu vi, que eles são fera aqui em espanhol, né? Não sei se eles cantam em espanhol, não sei se é um... Deve ser um grupo internacional. Mas eles arrebentaram muito aqui nessa música com a Ludmilla. E complementaram bastante. Foram essenciais pra música. Gostei. Bora pra próxima. Ludmilla feat Dallas 5 contra 1. Olha. O que eu faço hoje, amanhã já vira moda. Olha a letra. É uma vilã mesmo, viu, gente? Caraca! Olha os versos da gata. Gente, os versos dessa música tá foda, viu? Canetada mesmo. Na cama eu sou uma loba. Ludmilla. Puta que pariu, gente. A mãe tá uma, viu? Caralho. Caralho. 5 contra 1. Eita porra! A mãe tá bem safadinha nessa faixa, viu? E os versos. E os versos. Na cama eu sou uma loba. Tipo Shakira. Caralho, Ludmilla! 5 contra 1. 5 contra 1. 5 contra 1. Essa daqui tava inspirada, viu? 5 contra 1. Pois tá aí, gente. Essa daqui. Os versos. Caralho. Gente, 5 contra 1. Os versos tá muito foda. Ludmilla tava muito inspirada quando escreveu essa música, viu? Eu tava com fogo que eu tô chocada. Galera, vamos pra próxima. Ludmilla, Fit, Gabriel do Borel. Solteiras. Check. Vamos lá. Acho que deve ser um funk, né? Vamos lá e eu vou ouvir. Opa. Caraca. Gente. A bicha tá foda nos versos, viu? Ludmilla, pelo amor de Deus. Ó, funk. Caralho. Gente. A Ludmilla... A Ludmilla... Até agora foi só canetada, viu? Os versos dessas músicas estão muito foda. A letra... Só música mesmo. Empoderada. Confiante. A gada tá entregando muito, viu? Explodiu. 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 Gabriel do Borel foi a minha menos preferida, das que eu já escutei, mas os versos que ela tá escrevendo nessas músicas, tá muito foda. Se a gente for reparar nas letras dessas músicas, a gata, ela tá muito empoderada aqui, viu? Amei. Malvadona, Ludmilla, Fitch, vulgo FK e Oruan. Essa música já tá mais um pouco lenta. Olha. Essa música já tá mais um pouco lenta. Caraca. Aqui ela já tá mais sedutora. Uma vibe, assim... Muito sensual. Olha, Andes... Tá muito sedutora nessa faixa. Olha. Toda sexy. Caraca, gente. Esse alvo tá pegando fogo, viu? Sem tirar de dentro, como assim? Ludmilla. Tu tá? Muito sexy. Caralho. Caraca. Olha. Eu não sou muito fã, gente. Desse estilo musical, mas... Muito massa, viu? Os versos dele. Olha. Mais 18, viu? Mais 18, viu? Caralho. Essa é mais 18. E aí, eu acho que eu acho que eu achei a Ludmilla bem sedutora. Eu gostei dos versos dos meninos também. Não conhecia esses artistas. Eu não curti muita música, mas... Eu acho que... A letra tá muito foda, gente. Esse álbum dela, gente... Ela... Só trouxe com a metade, viu? Ludmilla, Make Love. Só veio na minha cabeça uma música da Inês Brasil. Mas eu acho que não, gente. Deve ser uma música nova, né? Vamos lá. Caraca. Caraca. Essa é bem diferente, viu? Gente, a Ludmilla tá muito grandona nesse álbum. Meu Deus. Ok. Muito poderosa, viu? Eita. Esse romance tá bem complicado, viu? E a gata tá confiante, viu, Ludmilla? Olha... Vou contrariar as suas amigas, viu? Olha... Eu achei que teve inspiração no Make Love da Inês. Caraca. A bicha tá grandona, gente. Meu Deus. Essas faixas tão muito poderosas. Eita. Mostrando a voz, viu? Caraca! Que louco! Olha! Ludmilla nessa faixa entregou muita voz. Entregou uma história de romance nela. Está muito confiante nessa música. E, gente... Eu não canso de dizer. Ela está muito grande nesse álbum. Meu Deus! As letras são muito fodas. É cada vez que você fica assim. Saiu da cabeça dela, pelo amor de Deus. Ludmilla Fit Ariel Donato, que eu não conheço. Eu só sinto raiva. Essa faixa é mais lenta. Caralho! Nessa ela está muito apaixonada, viu? Olha! Olha! Olha os vocais, gente! Ludmilla... Que lindo, gente! Os vocais dela. Eita! Essa é para chorar, viu, gente? Preparem o coração de vocês. Caraca! Caraca! Já tem uma música para sofrer, viu? Eu só sinto raiva. Gente! E o Vigilize aqui. A gata está filmando um belo beck, viu? Muito concentrada no que está fazendo. Presta atenção agora. Caraca! Nossa, gente! Essa faixa... Ela é uma faixa mais lenta, como eu disse. O álbum está com música de vários estilos, né? Músicas para todos os gostos. E eu achei essa uma música em sofrência, né? Quem quiser sofrer... Essa é a faixa. Eu só sinto raiva. E vamos sofrer com essa música, né, gente? Eu achei linda a letra dessa música. E a Ludmilla está muito fera, gente. Meu Deus! Chegou na faixa que eu estava mais ansioso para escutar, que é a parceria da Ludmilla com Steflon Don, Tópula Máscara, Senta e Levanta. Estava bem ansioso porque ela é uma artista americana, se eu não me engano. Ela é uma rapper, né, gente? Vamos ver como é que Ludmilla e a Steflon, acho que se pronuncia assim, vai se sair nessa música. Uh! Ela já chegou? Chegando, viu? Steflon. Ai! Olha! Eita porra! Como assim, Ludmilla? Eita caralho! Essa é para se jogar, viu, gente? Caraca! Estefa! Olha os versos da gata! Caraca, gente! Essa tá foda, viu? Cantou em português. A Steflon. Minha bunda te espanca. Meu Deus! Eita como ela tá fodona, viu, gente? Porra! Caraca! Essa é para se jogar, gente. Essa é para as festas, viu? Senta, senta, senta. Senta, senta. Gente, uma boa coreografia nessa música. Eu acho que vai estar muito, viu? Eita porra! Funk! Caralho! Uma boa coreografia nessa música. E vira um hit, viu, gente? Gente, a Ludmilla aqui tá muito foda. A música é muito massa. A música é bem dançante. Eu acho que vai tocar bastante nas festas, nas baladas. E se tiver uma boa coreografia, eu acho que pode até virar um hit, viu? Ludmilla, Fitch, Capo Plaza, Tropiquilas e Apetrums. Todo mundo louco! Caraca! Essa é a faixa mais eletrônica do álbum. Bem diferente das outras. Gente, o que eu tô percebendo é que as músicas são bem diferentes umas das outras. E isso é bem legal. Eu tô gostando. Próxima música, gente, Sintomas de Prazer. Ludmilla nessa música estão impecáveis. A vibe que eu senti foi muito boa ouvindo essa música. É uma música pra você escutar, sentir, né? Ludmilla me deixa... Ele queia Ro', Curah! Ooh, Âng alma! Música Au, ô, ô, you생, Head! Você tem de falar melhor? Eu sei como se faz. Essa é a soville, amor, eu me não choque mais. Pode demorar, mas� o meu dom,oveçor é bom! Caraca Gente, o coração não aguenta Viu, assim Ludmilla, pelo amor de Deus Tem umas que ela botou Pra foder mesmo, viu, gente Essa é uma Caraca Caraca Olha os vocais Gente, Ludmilla tá entregando Muita voz nesse álbum, viu Caraca, olha a letra da música Gente, eu achei muito linda a letra dessa música Desse jeito o coração não vai aguentar Muita música Que toca mesmo Que a gente sente Essa é uma das faixas que é Uma melodia muito boa de escutar Tem uma vibe muito massa Gente, não tava preparado Pra esse Tiroteio da Ludmilla, viu Só canetada mesmo Ludmilla, Fitch Dela Cruz e Gabi Brigas demais Pra fechar Caraca Gente, ela tá muito sedutora Olha a malícia da mãe Que judiação, viu Dona Ludmilla Caraca A gata tá judiando muito, gente Meu Deus Olha Bem diferente Esse deve ser o Dela Cruz, né A voz dele é muito sexy Fiu certinho pra essa música Isso, a voz, meu filho É pancada Nossa, gente Tão judiando Tão judiando Meu Deus Que música Olha os versos dele O Gabi Eu gosto do Gabi, gente Caraca Ele é foda demais Uuuuh Destruidor, viu Caraca Segura mais essa, viu Meu Deus Meu Deus Ludmilla Que canetada, viu Olha Do nada Do nada Do nada, de repente Nós estamos sem roupa Do nada, de repente E aí Rio Que canetada, que é Que caneteada, viu Que caneteada, viu E aí Essa foi para judiar Essa foi minha reação ao novo álbum da Ludmilla Achei o álbum bem forte Sensual E bem romântico Eu achei que ela passeou por vários estilos musicais Nesse álbum Gente, ela entregou muita voz Ela entregou muita letra Eu achei bem forte algumas faixas Com empoderamento feminino Ela entregou muito gente nesse álbum É um álbum bem diferente Galera, deixa o like de vocês Para eu estar fortalecendo o canal E se vocês não forem inscritos Eu convido vocês A estarem se inscrevendo no canal E ativando o sininho Para não perder nenhum vídeo Que eu estiver lançando Galera, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Até mais